A palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 11, versículos 29 a 32 Naquele tempo quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer Esta geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. O efeito assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas e aqui está quem é maior do que Jonas. Começamos uma nova semana trabalhar, encontrar-se com as pessoas, dialogar, enfrentar as lutas, os eventuais conflitos do dia a dia no entanto, nós somos chamados por Deus, não tanto a buscar coisas extraordinárias mas somos chamados a ouvir o convite da palavra de Deus e transformar o nosso coração de uma forma radical, de uma forma completa. Este é o convite que o Senhor nos faz. nossa vida cristã não se reduz a uma busca de coisas extraordinárias ao contrário, o grande sentido da nossa existência está no nosso dia a dia vivido na luz da palavra de Deus. É um bom programa para esta semana que começa descobrir os sinais de Deus, os apelos dele a força da palavra de Deus que ouvimos na celebração da Eucaristia do domingo tomar posse de um precioso ensinamento da palavra que ouvimos seja no domingo, seja a palavra que nós meditamos juntos ou aquela que nós lemos em casa sozinhos e aí transformar em vida esta palavra o resultado será uma transformação total da nossa existência pela força da graça de Deus que atua através da sua palavra que é a palavra de vida eterna.